Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Normas da Corregidoria, Tribunal de Justiça, um curso esse para Escrevente Técnico Judiciário. Então nós vamos iniciar o nosso curso de Normas da Corregidoria. Mas antes de trabalhar com o que realmente vai cair num concurso, eu vou trazer para você nessa aula o capítulo 1 das Normas da Corregidoria. Você deve estar se perguntando, mas por que? Vou perder tempo e tal? Na verdade não é uma questão de perda de tempo, porque é bom a gente ter essa noção de qual que é a missão, a visão e os princípios das normas da Corregidoria. Porque é isso, na verdade, que trata esse capítulo 1. Então como que a gente vai iniciar um curso do nada, sem ter essa noção do que são as normas, para que elas servem, qual que é o intuito da Corregidoria Geral da Justiça, ok? Bom, dando início então, o capítulo 1 ele fala sobre a missão, visão e princípios institucionais. A primeira coisa que a gente precisa ter é um conceito do que é missão, o que vem a ser missão. Missão é a razão de existência, tá? Missão é a razão de existência, a razão de ser. Toda organização tem uma missão a ser cumprida, tem uma razão de ser, de existência. Então, logo, normas da Corregidoria também tem essa missão. Aliás, não só a Corregidoria Geral da Justiça, mas todo o Tribunal de Justiça. Mas aqui, propriamente dito, a Corregidoria. Por quê? Porque a Corregidoria, pessoal, nada mais é do que um órgão. A Corregidoria é um órgão pertencente ao Tribunal de Justiça, que estipula normas, regras, regulamentos, esses, importantíssimos, né? Para a vida dos magistrados, dos servidores. Procedimentos que todos, na verdade, devem levar em consideração, cumprir essas normas, esses regulamentos, tá bom? Podemos dizer que as normas, elas servem para regulamentar o trabalho diário dos ofícios de justiça. O que vem a ser ofícios de justiça? Ofícios de justiça são os cartórios, onde nós temos as serventias, né? Também conhecidas como serventias. E lá você tem os servidores trabalhando, servindo, inclusive, aí o magistrado, né? O juiz, com a parte administrativa do serviço, ok? Temos aqui também a visão. O que é a visão? Visão é o que pretende alcançar. Então, visão é o futuro. O que eu pretendo alcançar no futuro que seja desejável para mim e para todos que estejam ao meu redor, tá bom? Então, visão é futuro, missão é presente, porque é o dia a dia. E os princípios institucionais, quando ele diz assim, princípios institucionais, são os princípios de todo órgão, toda instituição. E princípio nós podemos entender como valores, como aquilo que acredita, como algo que tem significado. Então, é isso que nós podemos compreender nesse capítulo 1. Tanto que aqui informa qual é a missão. A gente pode enxergar aqui a missão, a visão e os princípios. O artigo 1º diz assim, A Corrigidoria Geral da Justiça alinha-se às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, da Presidência, do Conselho Superior da Magistratura e órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na implementação de um poder judiciário voltado para a eficiência. E aí, a eficiência, ela passa a ser aqui, no caso, a missão da instituição ser eficiente. Tudo bem? Ser eficiente é saber usar bem os recursos que tem, utilizar da maneira correta, sejam esses recursos tecnológicos. Você vai ver que a gente vai falar muito aqui sobre sistema informatizado, processo eletrônico, tudo bem? Sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, ok? Mas também recursos humanos, as pessoas, evidentemente, recursos financeiros, entre outros. Então, tem como missão a eficiência. E aqui a gente pode enxergar também a visão, né? No intuito de reconhecimento pela sociedade como efetivo instrumento de justiça, tá bom? de equidade e paz social. Isso a gente pode enxergar aqui a visão. A visão é o que pretende alcançar, mas a visão é sempre essa ideia de ser reconhecida, tá? Pelo público-alvo, que no caso aqui é a sociedade ao público-alvo, ok? E nós temos os princípios. O artigo 2º diz assim, São princípios institucionais da Corregedoria Geral da Justiça. A eticidade, o que é a eticidade? Voltar da ética, tudo bem? A imparcialidade, porque todos são iguais perante a lei, então tem que ser imparcial, tem que ser impessoal, lembrando aí o artigo 5º da Constituição Federal, né? Que trata sobre isso, ok? A probidade, ou seja, a honestidade, a transparência administrativa e também processual. Nós vamos verificar que as pessoas, elas têm acesso aos processos, né? Claro que existem processos que correm sob segredo de justiça e outros processos que correm sob sigilo, ok? Mas as pessoas vão ter, via de regra geral, acesso aos processos e também a administração, a própria administração, a transparência administrativa. E aqui está se referindo a quê? Se referindo aos atos administrativos, ok? Ao aperfeiçoamento da qualidade e produtividade dos serviços prestados. A administração pública está muito voltada a isso, porque existe um modelo chamado modelo de excelência em gestão pública, voltada à qualidade, tá? A excelência, entregar um produto com excelência para o seu público-alvo aí, que no caso é a sociedade como um todo. A satisfação e o bom atendimento do cidadão usuário sem preconceitos de origem, raça, sexo, co-idade, condição social, filiação, religiosa, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação. Também a celeridade processual, ser mais rápido, dinâmico, né? Tudo que a gente espera da justiça também é uma rapidez nos processos. A acessibilidade, que as pessoas tenham acesso ao serviço. A responsabilidade social e ambiental, que se preocupem também com as pessoas, mas também com o meio ambiente. A responsabilidade da gestão da informação e do conhecimento. Todo o cuidado voltado à segurança da tecnologia da informação. Haja vista que os processos hoje, eles são processos digitalizados, estão no ambiente virtual. Então, é preciso ter uma boa responsabilidade, uma boa segurança nessa gestão. A credibilidade, passar confiança para as pessoas, as pessoas se sentirem confiantes com o trabalho que, no caso, o Tribunal de Justiça, propriamente dito aí, a Corregedoria General da Justiça, entrega ao cidadão. Ao aprimoramento dos canais de comunicação, que, no caso aqui, pessoal, a gente pode pensar em ouvidoria. Cadê aqui? Minha caneta sumiu. Opa, está aqui. Ouvidoria. Tudo bem? Podemos pensar em serviço de informação cidadão, SIC. Podemos pensar até mesmo nas redes sociais. Facebook, Twitter, YouTube, entre tantos, para que cria-se, dessa forma, maneiras de estar mais próximo possível da sociedade, já que tem essa visão de reconhecimento da sociedade pelo efetivo, pela transparência e tal. Então, veja, é importante ter. Daqui a uns tempos, a gente vai entrar no órgão público, no site, vai ter lá um chat, um chat online, para a gente bater um papo, tirar dúvidas, ok? E modernização tecnológica, justamente por conta desses processos, que hoje, basicamente, tudo é feito pela via eletrônica, tá? Até mesmo a petição é feita pelo sistema eletrônico, um processo, tudo bem? Quase tudo aí pela modernização tecnológica. Então, esses são os princípios. São os valores, aquilo que tem significado e importância para a Conexadoria Geral da Justiça, que ela procura, é claro, passar para o seu público, o alvo, não só para a sociedade, mas também para os próprios colaboradores, servidores públicos, ok? Bom, pessoal, e aproveitando aqui a questão, eu quero passar para vocês alguns conceitos, né? relacionados ao que nós vamos ter durante essas aulas, né? Primeiro que, quero que você saiba, já expliquei isso aqui para vocês, mas não custa nada repetir que normas são regras. Então, o que a Corregedoria da Justiça faz é criar essas regras, e essas regras, elas não se esgotam. Por quê? Porque, além das regras das normas da Corregedoria, nós podemos ter também outras instruções, tá? Ou seja, instruções normativas, tá bom? Instruções normativas, e podemos ter também portarias regras que especificam, explicam, na verdade, a respeito, justamente, de novas regras, tá? Até mesmo regras de conduta, que o servidor público, por exemplo, precisa ter. Mas é importante também a gente saber que existe uma hierarquia a respeito disso, que eu quero colocar aqui no quadro para você, que é o seguinte, tá? Para você guardar essa informação. Nós temos a Constituição Federal. Ah, mas a minha canetinha hoje está falhando. Nós temos a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, você tem o CPC, Código de Processo Civil e outras leis, tá bom? E abaixo disso tudo, nós temos as normas. Por que eu estou falando isso para você? Por que? As normas, na verdade, ela não é lei, né? Em si, porque foi feita pelo próprio Poder Judiciário. Na verdade, é um regulamento, tal, de muito valor. Mas é um ato administrativo. Então, logo, está abaixo do CPC e, consequentemente, abaixo também da Constituição Federal. Tá bom? Isso é importante a gente saber. Por quê? Para a gente entender que existe uma hierarquia. Elas precisam estar compatíveis. Nem sempre isso é possível. Por quê? Porque, às vezes, né, pessoal, acontece de você ter, na verdade, outras regras aí que tem na Constituição Federal, no CPC. E aí acaba, por si só, criando certos conflitos, tá bom? Então, só para você saber a respeito disso. Outra coisa também que é interessante para nós, para a gente saber, é o seguinte, que eu vou colocar aqui no quadro para você também, é que o Tribunal de Justiça, ele, na verdade, ele atua da seguinte forma. Nós temos o Tribunal de Justiça, tá, como primeira instância, ou também conhecido como primeiro grau. Abaixo dele, tá o quê? Tá os juízes de direitos. Juízes de direitos, que a gente vai chamar aqui de segundo grau. As normas da Corregedoria estão aqui, ó. É um órgão, aliás, perdão, a Corregedoria Geral da Justiça está aqui, que é um órgão do primeiro grau, que vai estabelecer essas normas, tudo bem. E a Corregedoria Geral da Justiça, muita gente enxerga a Corregedoria Geral da Justiça como um órgão que vai penalizar, vai punir servidor. Na verdade, a principal atribuição aí que a Corregedoria tem é a fiscalização, tá? Ela vai procurar fiscalizar. E essa fiscalização tem como intuito a orientação, ou seja, procurar orientar no dia a dia os colaboradores, né? Os servidores públicos aí nesse intuito de regulamento, de cumprimento de regras, tudo bem? E alguns conceitos também que são relevantes aqui para nós é o seguinte. Você vai ouvir falar nas próximas aulas, a gente falando sobre serventia. O que vem a ser serventia? Serventia são os cartórios, tá? São os cartórios onde nós teremos os servidores, e esses cartórios, eles dão apoio aos magistrados. Nós vamos ter aqui os ofícios de justiça. Opa, mas é que ele tá falindo. Mas você conseguiu entender, né? Os ofícios de justiça, tá? Temos também uma nomenclatura chamada comarca. O que é a comarca? A comarca, ela corresponde ao território, tá bom? Corresponde a um território em que o juiz, de primeiro grau, irá exercer sobre sua jurisdição, tá bom? Um trabalho, tá bom? Que pode ser de um município ou vários municípios, porque comarca uma divisão territorial. E as varas, nós também temos aqui conceitos de varas. Você também vai ouvir falar em varas aqui nessas aulas, né? Que é o local. É a repartição correspondente à lotação de um juiz, tudo bem? Tá bom? Então, varas seria uma ideia de repartição, onde um determinado juiz tá lotado. Vai fazer ali o seu trabalho processual, judicial, tudo bem? Lotação de um juiz. Então, você vai ouvir falar muito em varas. Aí, nós podemos ter vários tipos de varas. Você pode ter vara criminal, vara civil, na área civil, tá? E assim por diante. Então, a gente tem várias várias que vai ter uma numeração, inclusive, ordinal. Então, primeira vara criminal da capital, primeira vara civil e assim por diante. São conceitos interessantes pra nós. Por quê? Porque isso nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre essas regras, né? A respeito aí, evidentemente, da própria justiça, do tribunal de justiça, tá bom? Bom, com essa informação, então, eu finalizo essa aula. Lembrando que essa aula é uma aula mais introdutória pra você entender algumas coisas, principalmente sobre a missão, visão e os princípios institucionais, pra que a gente possa, a partir da próxima aula, aí sim, entrar com tudo na matéria que foi solicitada no edital do concurso de vocês, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal! Tchau!